Porque eu só tenho vacilado longe de Ti, Senhor Eu só tenho fracassado, Senhor A minha vida tenha juntado fracassos e derrotas Porque eu precisava descobrir Que é só em Ti que a minha vida será diferente, Senhor E eu quero convidar, vamos cantar mais uma vez Lembrando que quando nós cantamos Nós rezamos duas vezes Eu quero convidar você a levantar as Tuas mãos Não tenha medo de deixar que Jesus pegue as Tuas mãos Confia nesse Jesus que é o bom pastor Que diz que nada te falta Confia nesse Jesus que diz Quem nos separará do amor de Cristo Confia e cante Com Tua mão, ó meu Senhor Com Tua mão, ó meu Senhor Segura minha Pois não me atrevo a um passo só Sem Teu amparo Sem Teu apoio Mais uma vez com Tua mão, ó meu Senhor Segura Segura minha Pois não me atrevo a um passo só Sem Teu amparo Sem Teu apoio Sem Teu apoio Eu não darei Eu só iria fraquejar Eu andaria vacilar Sem Tua mão a me sustentar Mas se Tua mão me segurar Eu correrei Eu correrei até voar Eu correrei até voar Subirei apoiada em Ti Eu não darei Eu não darei Eu só iria fraquejar Eu andaria vacilar Eu andaria vacilar Eu andarei apoiado em Ti Meus irmãos Olha o que diz a palavra Mas tanto quanto o céu domina a terra Tanto é superior a vossa A minha conduta, diz o Senhor E meus pensamentos Ultrapassam os vossos E meus pensamentos Ultrapassam os vossos Pois os meus pensamentos Não são os vossos E o vosso modo de agir Não é o meu Quanto o céu domina a terra Tanto é superior a vossa A minha conduta E meus pensamentos Ultrapassam os vossos Aquilo tudo que eu e você Pensamos ou sonhamos Aquilo tudo que você busca Como felicidade Que você buscou até aqui Está aqui na palavra Os meus pensamentos São infinitamente além dos vossos O meu projeto E o meu querer Vai muito além E esses pensamentos E esses projetos Como eu disse no início São pessoais Nesta noite Neste momento Aqui no raio de luz Ou na tua casa Eu quero convidar você A permitir Verdadeiramente Que as mãos poderosas De Jesus Toquem a tua vida E que o poderoso Jesus Passe arrancando Tudo aquilo Que não é dele Que as mãos poderosas De Jesus Possam colocar você Neste momento Na vontade dele Que as mãos poderosas De Jesus Possam te envolver E te defender De todo mundo Que tenta roubar Da força do mundo Que tenta te arrancar Do coração dele Que neste momento Você possa permitir Que a vontade de Deus Se cumpra Em tua vida Por isso eu peço Mais uma vez O teclado vai tocando Se você quiser Continue com os olhos fechados Ou com a cabeça reclinada Se você quiser E deixa o Senhor Agora Envolver você Deixa o Senhor Agora Falar com você Deixa Ele falar Para você O quanto Ele te ama Deixa Ele falar E colocar no teu coração Essa certeza Eu te amo Eu te amo Eu te amo Não temas Coragem Eu sou o Senhor E o meu coração Está aberto Para que possais entrar E descansar em paz Eu sou o vosso Deus E tudo Está preparado Pelo meu amor Entregue A tua vida Em minhas mãos Permita Que eu realize Toda a minha vontade Em tua vida Não tenha medo Não tenha medo De entregar Toda a tua vida Entregue Para mim O teu passado Entregue Para mim Este momento Entregue Para mim O teu futuro Deixe Que eu Cuido Das tuas coisas O Senhor Diz para nós Deixe Que eu cuide Da tua vida Deixa eu Estar à frente Das tuas coisas Deixe Eu fazer Você feliz De verdade E vá dizendo Para Jesus Eu quero dar Esse passo Nesta noite Senhor Diga com a tua voz Olhando Para Jesus Faça essa experiência De olhar Para Jesus E dizer Para Ele Senhor Eu quero entregar A minha vida Em tuas mãos Eu quero fazer A tua vontade Senhor Que a tua graça Me conduza Eu não quero mais Fazer tantas coisas Sem a tua vontade Senhor Eu quero ser Uma mulher diferente Eu quero viver Na tua graça Eu quero viver Na tua vontade Senhor E quero colocar Com a minha vida Toda a minha família Senhor Eu quero te apresentar A minha casa Senhor Eu tenho tantas Preocupações Que me afligem Mas eu não Temerei Senhor Porque a minha vida Está segura Em tuas mãos Porque tu cuidas Da minha casa Senhor Porque tu cuidas Da minha família Do meu casamento Eu cansei De fazer tudo Sozinha Senhor Toma a tua direção Do barco Da minha vida Dirija A minha vida Senhor Dirija A minha história Eu quero ser Uma mulher Diferente Senhor Eu quero viver Totalmente Da tua graça Dependente Da tua providência Dependente Da tua misericórdia Senhor Dá a cada um De nós Essa graça Senhor E por isso Senhor É que cantamos Deus Com tua mão Teu amor Eu não darei Eu não darei Eu só iria fraquejar Eu andaria vacilar Sem tua mão A me sustentar Mas se tua mão me segurar Eu correrei até voar Subirei apoiado Eu não darei Eu não darei Eu não darei Eu só iria fraquejar Eu andaria vacilar Sem tua mão Sem tua mão A me sustentar Mas se tua mão me segurar Eu correrei até voar Subirei apoiado Subirei apoiada em ti Mais uma vez Subirei apoiada em ti Subirei apoiada em ti Mais uma vez Vai cantando isso Subirei apoiada em ti Subirei apoiada em ti Mais uma vez, subirei, põe a tua vida em Jesus Subirei apoiada em ti Eu quero te louvar Jesus, com todo o meu coração Senhor Eu quero te louvar neste momento pela tua graça Que toca profundamente no meu coração e no coração de cada um de nós Senhor As vezes nós pedimos tantas coisas Jesus Nós pedimos bens, pedimos dinheiro na conta Senhor E nos esquecemos de pedir aquilo que é mais importante Senhor Que é estar contigo, que é te amar Senhor Que é ter vivo no nosso coração um amor profundo por ti Jesus Nos esquecemos tantas vezes Senhor Que a maior felicidade desta vida Jesus é estar ao teu lado É caminhar contigo Senhor E eu quero te louvar pela tua doce presença nesta noite Pelo teu amor que segura as nossas mãos Pelo teu amor que sustenta a nossa história Pelo teu amor que sustenta a nossa casa Eu te louvo Senhor Esse teu amor que não deixa ruim o nosso casamento Senhor Esse teu amor que nos fortalece Que nos levanta, que nos sustenta, que nos reanima Que nos faz vencedores Jesus Nós louvamos pelo teu amor que sustenta a nossa história Nós louvamos pelo teu amor derramado em nossos corações Louvamos Senhor por esta noite Pela tua graça, pelas curas que tu estás operando em nossos corações Bendito seja o teu nome Jesus Porque tu estás neste lugar Diga isso Tu estás aqui Jesus Eu posso sentir o teu amor Bendito seja o teu santo nome E eu convido você a abrir os teus braços Para o teu irmão E dar um abraço forte Cheio do amor de Jesus E dizer pra ele Não temas Porque o Senhor está contigo Não temas Porque o Senhor está à tua frente Não temas Porque ele te ama Porque ele sabe o que é melhor pra você Pra tua casa E pra tua família Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado